Serão realizadas neste domingo e também no dia 20 as provas do Enem. A chegada das datas deixa os estudantes cheios de expectativa e ansiedade ao mesmo tempo. Especialistas dão dicas para que os estudantes façam uma boa avaliação e obtenham uma ótima pontuação. Daqui a reportagem pode balançar. O Exame Nacional do Ensino Médio está chegando. É bem comum a ansiedade tomar conta dos candidatos nesse momento. Davi Reis quer fazer medicina. Conta que se preparou durante todo o ano. Estudou bastante. Mas ainda assim o nervosismo para a realização do exame permanece. A gente se sente um pouquinho nervoso sim porque é um ano de preparação justamente só para a prova. Mas a questão do emocional tem que estar bem controlado. Para poder chegar no dia da prova e colocar ali no papel, principalmente no primeiro dia na redação, e resolver as questões da melhor maneira possível. Então eu acho que o psicológico tem que estar muito bem alinhado. A causa da ansiedade pode estar relacionada a diversos fatores. Entre eles, a pressão familiar. O psicólogo enfatiza o quanto é importante o apoio da família neste momento de transição. Da saída do ambiente escolar para a escolha de uma carreira profissional. Você familiar que tem um jovem que vai fazer a prova do Enem, é essencial você sentar com ele um dia antes, dar o seu apoio, mostrar que está com ele e evitar ao máximo pressões, piadas, né? Para não aumentar essa ansiedade. Segundo o psicólogo, a ansiedade aumenta a adrenalina, diminuindo a capacidade de raciocínio. Por isso, para fazer uma boa prova, é essencial seguir algumas dicas, como por exemplo, manter a calma, praticar exercícios físicos e manter uma boa alimentação. Primeiro, noite anterior, tem que dormir bem, viu galera? Dormir bem, se alimentar bem. Não altere a sua alimentação, é importante manter uma alimentação saudável, né? Evitar a bebida alcoólica na noite anterior. Então, na hora da prova, se você percebeu que começou um sintoma de ansiedade, ficar muito ofegante, lembre-se, você tem um nariz, respire pelo nariz, solte pela boca, tenha ali a sua água, tenha ali a sua barrinha de cereal também, que é muito importante, e confie em você. Para garantir um bom desempenho dos estudantes, ao longo do ano, os alunos desta instituição de ensino foram se preparando através de simulados e outros treinamentos específicos para a redação. É o que explica o professor Edgar. Ao longo desses meses todos, de fevereiro até agora, simulados foram uma realidade, né? A gente teve aí várias repetições do Enem, questões baseadas especialmente no que diz respeito às habilidades e às competências necessárias para a prova, isso veio ao longo de todo o ano. Um treino específico para a redação, com foco nas temáticas, com foco nos repertórios que podem ser usados, e claro, trabalhando com eles também, a possibilidade de estratégias para o dia da prova. Davi, além de estudar bastante, tem o apoio da família. Desta maneira, tem grandes expectativas para obter bons resultados na prova. A minha família, no sentido geral, ela abraçou o meu sonho, né? O meu pai principalmente. Isso me deixa tranquilo, a questão de não ter uma pressão familiar, isso me ajuda muito, isso me deixa mais tranquilo, mais confiante. Saber que eles acreditam em mim também é essencial, eu acho.